Olá, seja bem-vindo ao canal Cruda. Eu sou a Mariada da Rocha e no vídeo de hoje eu vou ensinar como eu preparo um suco verde detox. Bom, essa é uma dúvida que o pessoal me manda bastante. Quais são os ingredientes do meu suco e qual é o preparo, né? Como se envolvesse muito misticismo, mas não, tá gente? É uma atividade muito prática. Normalmente eu gosto de tomar sucos verdes pela manhã, justamente pelo fato deles terem, né, um efeito desintoxicante. E existem princípios muito simples que eu sigo ao preparar o meu suco verde. Bom, aqui eu tenho alguns verdes, tá? Verdes sortidos. Tenho água de coco, que vai ser a minha base aquosa, mas a minha base aquosa também poderia ser uma fruta, de preferência uma fruta mais cítrica, como um abacaxi ou laranja. Mas, de maneira geral, eu costumo utilizar mesmo na base aquosa uma água de coco. E pra quem não pode consumir nada de índice glicêmico, pode estar utilizando na base um chuchu, um pepino, uma alvaobrinha ou outro legume que tenha, né, um baixo índice glicêmico, mas que tenha uma boa quantidade de água. E daí, outras coisas que eu gosto de utilizar bastante no meu suco são limão, né, pela relação da vitamina C do limão, o que ajuda, né, na absorção do ferro, dos verdes. E gosto de utilizar bastante o gengibre, que é muito antioxidante e anti-inflamatório, também auxilia bastante nesse efeito, né, desintoxicante que eu quero agregar ao meu suco verde. Mas, no geral, gente, não tem muito mistério, tá, não tem uma receita fixa que eu sigo, apenas utilizo uma base aquosa, utilizo algumas especiarias, como é o caso do limão e do gengibre, que tem a ação mais desintoxicante, e utilizo folhas verdes, folhas verdes escuras, folhas verdes escuras variadas. Bom, vamos lá comigo pro preparo. Vou pegar aqui o meu liquidificador, tá, e vou adicionar uma boa quantidade da minha água de coco. Coloquei aqui cerca de 800 ml, tá, da água de coco, só pra vocês terem uma noção. Eu quero fazer suco pra duas pessoas. E daí eu vou começar batendo o meu gengibre e os meus limões, com casca mesmo, tá, dentro dessa água. Pronto, agora que eu bati o gengibre e o limão, eu vou adicionar as minhas folhas verdes. E, gente, eu tenho aqui, olha só, hortelã, tá, um punhadinho de hortelã. Tenho coentro, uma boa quantidade também de coentro. Espinafre. Vou começar a bater aqui mais um pouquinho, pra que as folhas fiquem mais trituradas e eu consiga adicionar o restante. Mas até então, de verdes, eu coloquei o couve, o espinafre e a hortelã. Sempre utilizo o liquidificador no modo pulsar, tá, porque é mais fácil de eu estar triturando as folhas. Já bati mais ou menos essas daqui e vou adicionar as outras. Aqui eu tenho um salsão lindo, tá, que é uma planta bem forte também. Eu vou adicionar aqui no meu suco e vou colocar também algumas folhas de couve, de couve-folha. E retornar, né, a bater. Pronto, gente, eu terminei de bater aqui agora, tá. E aí eu vou botar aqui nesse vidro esse suco, só que eu vou passar ele por esse tecido, que é um tecido voal. Porque o suco verde, ele acaba contendo uma quantidade muito grande de fibras. E como a gente já consome fibras em vários outros alimentos e esse suco eu prefiro tomar pela manhã, mas com papel desintoxicante, eu opto por coar, né, pra que eu elimine boa parte dessas fibras. E daí eu gosto bastante de utilizar um elástico no meu tecido voal, que eu posso puxar o conteúdo e espremer todo o sumo do suco até sair todo o líquido. Pronto, é isso. Aqui está o meu café da manhã, o meu suco verde desintoxicante. Se você quer aprender mais receitas como essa daqui, entra lá no meu site, no meu blog. É o www.cruda.com.br barra blog, que lá eu ensino mais três receitas de suco verde desintoxicante pra que você possa ter também essa maravilha no seu dia a dia. Lembrando que não é o fato do suco verde ser detox que vai modificar a sua vida, e sim de você realmente adotar pra si um estilo de vida detox. E bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.